Mas agora defendendo o Corinthians e sabendo da necessidade da vitória pra gente. Vida de treinador é mais difícil que juiz de rachão. Mas Jair é bom de conta e foi na matemática que ele escalou Danilo como titular. Nessa disputa entre o Roger e o Danilo, um fez um gol, o outro fez dois. Então ele saiu na frente, né? Brincando, mas foi importante. O Roger também foi importante. Fico feliz pelo Danilo, né? Ele sempre respeitou, sempre esperou a oportunidade dele. E ele foi um dos poucos ainda que não iniciou uma partida comigo. O Índias devem entrar assim, com Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar. Ralf e Douglas. Arauz no meio, Romero de um lado e Pedrinho no outro. E Danilo na frente.